E aí galera, tudo bom? Vamos começar então mais uma aula. Rapazada, matemática de hoje vai ser a matemática A, tá bom? Para quem quiser acompanhar o seu material, vai ser a nossa unidade 10, aula de exponencial. Tudo bem? Então assim, a princípio a gente vai trabalhar com a definição, alguns exemplos de equação. Em seguida, nós vamos trabalhar com alguns exemplos até mesmo do nosso dia a dia. Como que vocês poderiam trabalhar isso, tanto em alguns vestibulares quanto no Enem. Beleza? Então para começar galera, vamos começar definindo o que seria uma exponencial. Para nós, exponencial será qualquer sentença matemática, seja ela função, equação, expressões, na qual apareça uma incógnita, uma variável no seu expoente, tá bom? A princípio nós vamos começar trabalhando aqui com equações exponenciais. Para isso pessoal, um exemplo bem simples. Na sua forma genérica, da seguinte maneira, quer ver? A elevado a x igual a b. Considerem vocês a e b números reais. Considerem vocês a e b números reais. Só que, esse a galera, esse a, a nossa base, ela vai ter que ser obrigatoriamente maior do que zero e ela vai ter que ser diferente do número 1. Tá? Então ó, o seu a, a sua base, tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente de 1. Pessoal, o seu b também vai ser um número real, porém ele tem que ser simplesmente maior do que zero. Tá? Então gravo ó, o que será exponencial na verdade? Toda e qualquer sentença matemática que apareça uma incógnita no seu expoente. Tudo bem? Então rapaziada, lembrando, a base da exponencial, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Quando eu faço uma comparação dessa exponencial, eu falo que essa base é igual a alguém, esse alguém obrigatoriamente tem que ser maior do que zero. Bom, como exemplo, e muito simples também, a gente poderia fazer o seguinte, 2 elevado a x igual a 16. Pessoal, na boa, muitos de vocês conseguem me dar, inclusive, essa resposta de cabeça, não é verdade? Quanto que é a resposta aí? Fala. Fala em 4. Muito bom. 4. O que você ia fazer nisso também? Você tem que pensar o seguinte, qual é o número que eu devo botar no lugar do x, pessoal, para que 2 elevado a alguém seja igual a 16. Bom, uma das formas de fazer, bem simples, pessoal, é fazer o seguinte, é pegar esse 16 e fatorá-lo. Você vai fatorar em números primos. Na verdade, galera, o que significa a palavra fatoração? Fatorar um número é transformá-lo em multiplicação. Quando eu peço para fatorá-los em números primos, a gente vai utilizar apenas os números primos. Qual é o primeiro número primo que a gente tem aí? Número 2. Perfeito. Então, olha só, começando pelo número 2, metade de 16 você vai ter quanto aqui? 8. Depois, olha, por 2, 4. Por 2, 2 e por 2, o número 1. Voltando, portanto, a gente vai ter o seguinte, que 2 elevado a x é igual a 16, portanto, olha, 2 elevado a x será igual a 1, 2, 3, 4. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Estou colocando aqui, olha, 2 elevado a 4. Portanto, você vai tirar uma conclusão. Como as bases são iguais, conclusão, pessoal, os exponentes também devem ser iguais. Portanto, quanto vale o meu x nesse caso? Meu x será igual a 4. Então, para começar, vocês têm que entender o seguinte, ó, exatamente fiel ao exemplo que eu passei aqui para vocês, não é verdade? Para ser exponencial tem que ter uma incógnita no seu expoente, tá? Uma variável no seu expoente. O que mais, pessoal? O A, que é a base, tem que ser maior que zero e diferente de 1, e seu B, simplesmente, maior que zero. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo, então? Rapaz, olha o seguinte. Para o próximo exemplo, só vou dar uma descidinha aqui, para trabalhar um pouco melhor. A gente vai trabalhar com o seguinte, quer ver? 4 elevado a x igual a 0,25. Pessoal, envolve aqui bastante propriedades de matemática básica, então algumas delas eu vou relembrar com vocês daqui a pouco. Bom, quando a gente trabalha dessa forma aqui, eu gostaria que vocês não trabalhassem mais com números decimais, somente quando necessário, tá bom? Vocês gostam de trabalhar com números decimais? Digam não. Não, vocês não gostam de trabalhar com números decimais. Portanto, se vocês não gostam de trabalhar com números decimais, o que vocês vão fazer quando aparecer números decimais? Transformar em fração. Boa saída, na verdade. Então, olha só. Para transformar em fração, 0,25. Pessoal, isso é um decimal exato. Então, a forma de transformar decimais exatos em fração é sempre a mesma. Pergunto para vocês, qual é o número que você está enxergando aqui sem a sua vírgula? Número 25. Então, estou botando aqui, 25. Após a vírgula, existem quantas casas? Duas. Então, você vai botar que isso aqui é 25 sobre 100. Bom, 25 sobre 100, você consegue simplificar, não é verdade? Simplificando, pessoal, o que você vai ter? 1 sobre 4. Beleza. Então, voltando para a nossa expressão, para a nossa equação, você vai ter o seguinte. 4 elevado a x igual a 1 sobre 4. Bom, olha bem o passo a passo que eu estou utilizando. Primeiro passo, foi mexer nesse número que estava aqui. A minha intenção é deixar as bases iguais. Tá bom? Deixei as bases iguais? Ainda não. Porque aqui eu tenho base 4 e aqui eu tenho quem, pessoal? 1 sobre 4. O que dá para fazer desse lado aqui agora? Você pode inverter esse número. Quando você inverte um número, na verdade, você vai ter o quê? 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 1. Tá bom? Então, inverter a base é mudar o sinal do seu expande. Tá? Então, olha, 1 sobre 4 é invertir. Quando eu invertir, fica o quê? 4 no menos 1. Beleza? Bom, como conclusão, o que a gente pode tirar aqui? Se 4 é igual a 4, o x só pode ser igual a menos 1. Tudo bem? Então, está aqui x igual a menos 1. Rapaziada, para ajudar vocês, portanto, na matéria exponencial e futuramente, uma matéria muito gostosa por todos, que é a logaritmos. Eu vou passar aqui para vocês algumas propriedades de potenciação, que vai te ajudar bastante. Beleza? Uma delas que eu vou colocar ali no lado é essa que eu mostrei para vocês agora. Está percebendo que tinha 1 sobre 4? A gente inverteu. Quando inverteu, o que eu utilizei? Exponente negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Póximo daqui, pessoal. Fechou? Então, só para relembrar, portanto. Vamos lá. Propriedades de potenciação. Aqui, ó. Propriedades de potenciação. Vai ajudar bastante nos próximos assuntos que a gente vai aprender aqui. Bom, uma das primeiras propriedades, muito conhecida, é assim, ó. A elevado a n vezes A elevado a m. Pessoal, na boa. Bases iguais multiplicando. O que eu posso fazer? Manter a base e somar meus expoentes. Beleza? Então, ó, A elevado a n vezes A elevado a m. O que você vai ter, na verdade? A elevado a n mais n. Você mantém a base e você soma meus expoentes. Agora, pensa o contrário. Muitas vezes, eu posso ter expoentes somando. Fazendo o contrário, o que vai acontecer? Eu vou separar em bases iguais multiplicando. Tá bom? Depois, galera, olha só. A elevado a n dividido por A elevado a m. Bases iguais dividindo. O que a gente pode fazer aí? Exato, ó. Mantenha a base e subtrai os seus expoentes. Tudo bem? Depois, se por acaso eu tiver, ó, um expoente dentro e um fora do parênteses. O que a gente consegue fazer nesse caso? Nós vamos multiplicar, portanto, esses números. Tá bom? Agora, eu só tenho uma observação para fazer para vocês em relação a essa terceira propriedade que eu passei aqui. Quer ver? Se por acaso eu tivesse assim, ó, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. O que que aconteceria aqui? Será que é a mesma coisa? Essa que tá em amarelo aqui, essa propriedade em branco que eu estou colocando, não tem um parênteses. Se não tem um parênteses, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer de cima para baixo, beleza? Esquece essa base que tá aqui. O que que você tá enxergando aqui? 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado vale quantos, pessoal? Então, se você quer a mesma coisa aqui, 2 elevado a 9. Ou seja, você não multiplicou. Você aplicou a potência. Tá bom? Bom, mais algumas propriedades aqui. Quer ver? Bom, uma delas é a que a gente acabou de falar. Por exemplo, ó, 1 sobre a na n. Eu quero inverter esse número. O que que eu vou ter aqui? a na menos n. Beleza? E outra, pessoal. Muitas vezes, podem aparecer a raiz quadrada para vocês. Tá? Ou a raiz cúbica, ou qualquer tipo de raiz. Portanto, ó, raiz enésima de a elevada a m. Imaginem vocês que apareceu uma raiz qualquer e vocês não sabem resolver. Mas vocês precisam deixar as bases iguais. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão transformar, na verdade, essa raiz que aparece em expoente fracionário. Então, a propriedade aplicada aqui seria a seguinte, ó. Ó, a elevada a m dividido por n. Tudo bem? Então, pessoal, cinco propriedades para vocês, tá? Para ajudar na parte de exponencial. Também vai ajudar na parte de logaritmos. Existem outras propriedades, mas a medida do nosso curso aí a gente vai mostrando aos poucos para vocês. Tá bom? Então, isso aqui é apenas uma revisão de matemática básica. Tá? Para não entrar naquela história que você deveria saber. Não, você está revendo aqui. Tá bom? Então, qualquer coisa a gente volta nesse slide aqui e a gente pega qualquer uma dessas propriedades. Beleza? Posso ir para o próximo aqui, pessoal? Então, tá. Vamos mostrar para vocês agora. Querem copiar? Então, tá. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora aqui um exemplo no qual eu utilizo pelo menos duas dessas propriedades. Tá bom? O exemplo vai ser esse aqui, ó. Vira. Isso. Aqui. 1 sobre 4 elevado a x igual a raiz sétima de 32. Namor, tá simpático esse exemplo aí. Como é que vocês começarem um exemplo como esse? Cara, assim, ó. A sua ideia é deixar as bases iguais. Bom, poderia vir aquela pergunta, né? Professor, se eu não conseguir deixar as bases iguais, aí entra a próxima matéria, que é logaritmo. Tá? Ela responde essa pergunta para nós. Por enquanto, na aula de hoje, é só as bases iguais. Tá bom? Então, é o seguinte, ó. Eu preciso aqui deixar as bases iguais, de alguma forma. Então, pessoal, é o seguinte, quer ver? 1 sobre 4. Tem como deixar em uma base na mesma de 32? Qual que é a potência que eu vou utilizar aqui? Potência de base 2, não é verdade? Então, o que acontece, ó. 1 sobre 4. Na verdade, o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tá? Se é a mesma coisa que 2 ao quadrado, eu posso escrever assim, ó. 2 na menos 2x. Tudo de uma vez só. Eu fatorei o 4, ficou 1 sobre 2 ao quadrado. Eu inverti ele, ficou 2 a menos 2. Eu multipliquei com x, ficou na menos 2x. Voltando nas propriedades que eu tinha acabado de falar para vocês, eu apliquei essa propriedade que está aqui, tá? Na qual eu inverti o número, tá? E essa propriedade que está aqui. Entendem as propriedades que eu utilizei? Então, tem que lembrar das propriedades para poder resolver a questão. Tá? Voltando para lá, então. Vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Isso vai ser igual. Pessoal, primeiramente eu vou fatorar o 32. Se eu fatorar o 32, você vai ter 2 elevado a 5. Bom, mas eu quero tirar da raiz. Vamos voltar nas propriedades lá, portanto. Olha só. Para tirar da raiz, ó, o 32 era 2 elevado a 5. Esse índice que isso aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar dividindo o expoente da sua base. Tá? Então, voltando para lá, galera, olha só. O que vai acontecer aqui, ó. Esse 7 aqui, ele vem para cá. Então, você vai ter o quê? 2 elevado a 5 sobre 7. Percebendo as propriedades que a gente utilizou? Então, esse é o passo a passo. Tá? Agora, as bases são iguais, não são? Qual é a conclusão que eu posso tirar? Que menos 2x vai ter que ser igual a quantos, pessoal? 5 sobre 7. Bom, você vai multiplicar por menos 1, na verdade. Tá? A sua resposta será negativa. Seu x vai ser um valor negativo. Então, aqui, ó. Teremos o seguinte. Que o x será igual a menos. Ó, 5. Dividido. Esse 2, na verdade, ele está multiplicando, não é, sabe? Teoricamente, o que você faria? Passa dividindo. Mas já tem o número dividindo, não é, verdade? Ele vai passar multiplicando esse número que já está dividindo. No caso, o que você vai ter como resposta aqui? Tá aqui, ó. x igual a menos 5 sobre 14. Tá bom? Então, aplicando bastante propriedades aí. Tá? Como vocês puderam conferir. Totalmente ligada à parte de potenciação. Tá bom? Conhece as propriedades e a questão fica fácil. De boa? Então, tá. Pessoal, o próximo exemplo que eu vou aplicar para vocês, na verdade, ele envolve equações do segundo grau. Tá? E em aulas anteriores, eu ensinei vocês a fazerem delta e básica esse sume produto. Lembram? A gente trabalhou aqui, em algum momento, com delta e básica esse sume produto. A gente vai estar utilizando isso, portanto. Tá? Então, é o seguinte. Para o próximo exemplo, galera, pensa na seguinte equação. 2 elevado a 2x menos 2 vezes 2 elevado a x. menos 8, isso igual a 0. 2 elevado a 2x menos 2 vezes 2 elevado a x, menos 8 igual a 0. Fala real para mim. Qual que seria o seu primeiro passo aqui? Deixar todo mundo com base 2? Bom, eu vou discordar, pessoal. Sabe por quê? Eu não conseguiria juntar eles. Tem esse menos aqui entre as bases, tá percebendo? Se fosse tudo vezes em divisão, a gente conseguiria fazer isso. Colocar todos eles na mesma base. Tá bom? Como não é, eu não consigo fazer isso. Se a gente não consegue fazer isso, um dos passos interessantes a fazer aqui é o seguinte. Presta atenção. Eu vou pegar o 2 elevado a x e vou fazer uma substituição. Eu vou chamar de uma outra letra. 2 elevado a x, portanto, vai ser igual a quem? Escolha uma letra para mim, por favor. Letra? Muito bom, cara. Letra A. Eu pensei nessa letra. Eu ia botar qualquer outra. Aqui, então, 2 elevado a x igual a A. O que você vai ter, na verdade? A ao quadrado menos 2 vezes A menos 8 igual a 0. Então, A ao quadrado menos 2 vezes A menos 8 igual a 0. Vocês estão conseguindo fazer a associação desse número aqui com isso aqui? Dessa equação com essa? Na boa, não é? Eu só troquei o 2 elevado a x por A. O quadrado permaneceu. Percebeu? Agora, você tem que resolver uma equação do segundo grau. Você pode escolher agora entre Δ e Bhaskara ou soma em produto. Tudo bem? Para tornar um pouco mais rápido, pessoal, eu vou estar fazendo aqui para o soma em produto. Beleza? Então, vamos pensar. Quais são os dois números que a soma vai ser mais 2 e o produto vai ser menos 8? Pensa comigo. Vai lá. Dois números que a soma vai ser mais 2 e o produto vai ser menos 8. Que números são esses? Menos 2 e quem? Muito bom, galera. Menos 2 e 4. Tá? Menos 2 mais 4 é mais 2, oposto de B. E menos 2 vezes 4 é menos 8. Beleza? Se por acaso você teve dificuldade de encontrar esses números aqui de cabeça através da soma em produto, pessoal, vocês poderiam estar resolvendo isso através de Δ e Bhaskara. Tá? Uma escolha que você faz. Tudo bem? Continuando, portanto. Acabou a minha questão? Diga não. Bom, não acabou a minha questão. O que vai acontecer agora, pessoal? Você vai voltar àquela expressão que você tinha antes. Lembra que você pegou no lugar do A e botou 2 revada a x? Agora você volta. 2 revada a x é igual a menos 2 e 2 revada a x é igual a mais 4. Bom, eu gostaria só de voltar com vocês rapidamente. Peço até licença para quem está copiando. Lá naquela parte inicial que eu mostrei para vocês. Quer ver? Através da definição. Pessoal, a definição que eu passei para vocês, A elevado a x é igual a B. Tá? Equação exponencial. O A é só a base. O que o A tem que ser? Maior do que zero e... Fechou. Pessoal, e o que o B tem que ser? Tá, voltamos no exemplo, então, que a gente estava trabalhando. Olha só o que aconteceu. O 2 é a base. Maior do que zero, diferente de um, perfeito. O B. Menos 2. O que você faz com esse cara aqui? Você não vai trabalhar com ele. Tá? Não está dentro da minha definição. Fechou? Agora, galera, ó. Presta a parte que sobrou aqui, ó. Trazer para cá para o pessoal poder enxergar melhor. 2 elevado a x é igual a 4. Cara, cai no primeiro exemplo que eu passei para vocês, não é verdade? Você vai tentar deixar aqui com bases iguais. Portanto, ó. 2 elevado a x vai ser igual a 2 ao quadrado. Agora você vai tirar a conclusão. Se 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado, conclusão que eu posso tirar, pessoal, x é igual a quantos? x igual a 2. Massa, né? Porque o B é negativo, lembra? 2 elevado a x igual a menos 2. Isso nunca vai ser verdade. É, só maior que 0. Se aqui fosse mais, teria os dois valores que iriam ser. Vou fazer um exemplo agora que os dois são aceitos, tá? Pessoal, então é o seguinte, ó. Para ficar bem fixo para vocês esse estilo de exemplo aqui, eu vou fazer mais um exemplo para vocês, para vocês fixarem bem. Tá bom? Então, quem quiser copiar, fica à vontade. Tá? Só resgatando. Galera, ó. A grande sacada aqui foi pensar na equação de segundo grau. Repete a pergunta. Fechou? Então, tá. Pessoal, então aqui, ó. A gente substituiu 2 elevado a x por uma letra qualquer, por a. Vou fazer um outro exemplo para vocês agora. Vamos ver o que acontece, tá bom? Posso mudar aqui? Então, tá. Vamos lá. Pessoal, outro exemplo é o seguinte, quer ver? 9 elevado a x menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Uma coisa que você pode perceber aqui de cara, pessoal, vai lá. As bases são diferentes. Eu tenho 9 elevado a x e eu tenho 3 elevado a x. Então, as bases exponenciais estão diferentes. Isso me ajuda na minha conta? Não, então você tem um primeiro passo já determinado. Qual é o seu primeiro passo aqui? Deixar as bases iguais. Tá? Você vai tentar deixar as bases iguais. Tem como isso acontecer? Tem. O que você vai fazer com esse 9 aqui? Você vai fatorar. Fatorando 9, portanto, você vai ter o que aqui, ó? 3 ao quadrado. Tem um x ali fora, não tem? Vezes x. A gente trabalhou com essa propriedade hoje, lembra? Aqui, pessoal, ó. Menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Bom, agora está de acordo com o exemplo anterior que eu passei para vocês. Beleza? Vamos lá, me ajuda aí. O que vocês fariam agora? Pega no lugar do 3 elevado a x e faz uma substituição. A gente vai trocar por uma letra qualquer. Qual letra vocês querem que eu coloquei aqui agora? Letra? Muito bom, letra A. O que vai acontecer, então, galera? Trocando pela letra A, você vai ter A ao quadrado menos 10 vezes A mais 9 igual a 0. Tudo bem? Então, novamente, por somir produto. Vai lá, me ajuda. Tenta responder para mim. Dois números que a soma seja 10 e o produto seja 9. Dois números que a soma seja 10 e o produto seja 9. Números? 1 e 9. Ou 9 e 1, tanto faz. Aí, sabe o que acontece? Se é uma questão de vestibular, aparece assim. Claro que eles podem contextualizar e botar lá no meio essa equação para vocês. Tá bom? Pode aparecer essa resposta na hora de assinar lá. 1 e 9. E você vai na emoção de saber e vai lá e assinala. Não é verdade? Bom, apareceu e tu sai de lá. Pô, tenho certeza que eu acertei aquela questão. Aí, vai lá, não era 1 e 9. Pessoal, não tem nem a letra A aqui na nossa equação, não é verdade? Você criou a letra A para tornar mais fácil a sua resolução. Bom, o que você faz agora? Você vai voltar. No lugar do A, você vai trocar por quem? Por 3 elevado a x. Então, aqui, galera. Vou botar aqui do lado para vocês. 3 elevado a x igual a 1 e 3 elevado a x igual a 9. Pensa comigo. Eu consigo transformar o número 1 na base 3? Sim ou sim? E aí? Como é que a gente vai ler aqui? Galera, olha só. Vocês aprenderam com certeza isso aqui. Qualquer número elevado a 0 dá quantos? Ah, viu? Então, você consegue transformar 1 na base que você quiser. Então, qualquer número elevado a 0 menos o 0, a resposta é 1. 0 elevado a 0, pessoal, é uma indeterminação matemática. Então, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, todas as respostas vão ser 1. Tudo bem? Se vocês quiserem, até mostro para vocês depois aqui a demonstração rápida por que isso acontece. Aqui, galera, olha. E 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter as conclusões. Portanto, aqui você vai ter duas respostas. A primeira delas, qual é? x igual a 0. E a segunda, qual é? x igual a 2. Então, conjunto solução, você vai ter um conjunto com dois elementos, 0 e 2. Dessa maneira aí. O que acharam? Dá para acertar uma questão como essa? Está boa, não é, pessoal? Tranquilo. Então, está. Bom, eu vou fazer, então, rapidamente para vocês uma demonstração por que qualquer número elevado a 0 dá 1. Coisa rápida. Vocês sabem me responder por quê? Não? Então, está. Vocês vão gostar, eu acho. Deixa eu descer aqui. Pessoal, eu vou ter que usar aquelas propriedades que eu te mostrei agora há pouco. Está bom? Então, olha só. Vou começar aqui. Quando a gente fala qualquer número elevado a 0. Qualquer número, repito para vocês, menos o 0. Porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então, aqui. A elevado a 0. Qualquer número. Qual é a resposta? Por quê? Essa é uma frase que vocês gravaram lá. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, está. Vocês concordam comigo que esse 0 eu posso escrever como 1 menos 1? Sim ou sim? Sim, menos 1 dá 0. Agora, eu volto nas propriedades que eu te mostrei. Olha lá. E eu vou mostrar essa propriedade que está aqui. Lembra que eu falei para vocês que tinha a parte da volta? Então, olha. A elevado a N menos N. Como é que eu posso escrever isso? A elevado a N dividido por A elevado a M. Lembraram da propriedade? Voltamos para lá, portanto. Vamos lá. Voltamos. Vamos lá. Está aqui para baixo. Subiu demais. Deixa eu botar aqui para vocês, rapidamente. Olha, apareceu. Bonitinho. Está aqui. Pessoal, portanto. A gente vai escrever isso aqui como A elevado a 1 dividido por A elevado a 1. Quanto que vale um número dividido por ele mesmo? Agora sim, fica muito mais claro por que a resposta é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, porque esse número dividido por ele mesmo, a resposta vai ser quanto? Vai ser 1. Essa era a resposta que vocês tinham que me dar. Aí você falou. O quê? Ah, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Essa é a resposta. Está bom? Então, vocês não esquecem mais. Tranquilo? De acordo com a nossa propriedade, né, pessoal? Fácil de lembrar. Beleza? Agora, vamos lá. Mais um exemplo aqui para vocês. Bom, agora eu gostaria de fazer o seguinte, ó. 2 elevado a 2x menos 5 vezes 4 elevado a 3. Isso tudo igual a 16. E agora, pessoal? Vocês podem perceber que agora, entre as bases, não aparece mais o sinal de mais e menos, não é verdade? Se não aparecer o sinal de mais e menos, a sua ideia é juntar essas bases que são aí, e tornar aquelas igualdades que a gente fez lá no início da aula. Tá bom? Então, aqui no caso, o 2 já é o número primo, você não vai ter mais como fatorá-lo. Agora, o 4 e o 16, aí sim, você consegue fatorá-lo e deixar na base 2. Tá bom? Então, como vocês podem perceber, ele está diferente dos exemplos anteriores que eu passei, porque ele não está apresentando, entre as bases, o sinal de mais e menos. Está apresentando para vocês sinal de vezes. Então, o que a gente pode fazer aqui? Mantenha o 2 elevado a 2x menos 5. Aqui, galera, o 4. O 4 é 2 ao quadrado, isso elevado a 3. E o 16 é 2 elevado a 4. Como vocês podem perceber, eu estou pulando aquela parte de fatoração. Todos acompanharam até aqui, pessoal? Então, tá. Olha só. Aqui você vai ter 2 elevado a 2x menos 5, vezes 2 elevado a 6. Você multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. Isso é igual a 2 elevado a 4. O que a gente vai fazer agora? Mais uma propriedade. O que eu tenho aqui? Bases iguais multiplicando. Bases iguais multiplicando, o que você faz? Mantenha a base e soma os expoentes. Já vi muitos alunos multiplicando esses expoentes. Tá? Normal, pessoal. Tá? Mas estou completamente errado. Então, o que você vai fazer aqui? 2 elevado a 2x, deixa eu voltar aqui, a 2x menos 5, mais 6. Isso vai ser igual a 2 elevado a 4. Tá percebendo que agora você já consegue tirar a conclusão? Eu tenho as bases iguais. Se eu tenho as bases iguais, o que eu vou dizer? Que meus expoentes também serão iguais. Portanto, ó, 2x menos 5, mais 6, você vai ter aqui 2x mais 1. Isso vai ser igual a quantos? Isso vai ser igual a mais 4. Portanto, ó, 2x menos 5, mais 6, você vai ter 2x mais 1. Isso vai ser igual a 4. Continuando a nossa questão aqui, você vai ter, portanto, ó, 2x igual a mais 3. Seu x, portanto, será 3 sobre 2. Fechou? De boa, né, pessoal? Então tá. Galera, assim que vocês terminarem de anotar, eu vou começar com vocês a parte de função exponencial, tá bom? Só um detalhamento rápido, na verdade, como seria o gráfico em si, para daí sim a gente trabalhar na próxima aula com as questões e se o Enem que podem cair para vocês. Até porque o Enem está muito próximo, né? Está na hora de a gente falar bastante dele. Tá bom? Então, fechou aqui? Vamos continuar, então. Vamos lá. Deixa eu só botar a tela preta para o pessoal de casa aí enxergar melhor. Pessoal, então, considerando a função exponencial, porque função exponencial, você vai pensar o seguinte comigo. O que seria a função exponencial? Seria toda a função escrita nessa forma aqui, ó. fdx igual a a elevado a x mais b. Tá bom? Pessoal, por definição, você já sabe. O que esse a tem que ser? E de frente 1. Esse b não entra naquela conclusão que eu falei para vocês, tá? Quando é igual a b, o b tem que ser maior que zero. Esse b aqui pode ser menor que zero, sem problema nenhum. E, resumidamente, pessoal, nós vamos pensar no seguinte gráfico, quer ver? fdx igual a 2 elevado a x. Bom, você pensando num gráfico como esse, você vai ter aqui, ó, eixo x, você vai ter aqui o eixo y. Você concorda comigo que essa função aqui, ela nunca será negativa? A imagem dessa função, ela nunca será negativa? Sabe por quê? Se eu botar um valor negativo aqui no lugar do x, apenas vai inverter a base. Por exemplo, se eu boto o menos 1 aqui, 2 elevado a menos 1 dá quantos? 1 sobre 2. Se eu boto o menos 2, vai ficar 2, 1 dividido por 2 na menos 2. Ou melhor, 2 ao quadrado. Nossa, que rolo. Tá? Vai ficar 1 dividido por 4. Se eu boto o menos 3, vai ficar 1 dividido por 8. E assim por diante. Ele nunca será negativo. Agora é o seguinte, ó. Você tem que lembrar que quando eu trabalho com uma função, eu tenho que descobrir alguns valores que importam bastante. Um deles é qual o valor que corta o eixo y. Como é que eu descubro o valor que corta o eixo y, pessoal? Colocando no lugar do x, o número o quê? O número 0. Se eu botar no lugar do x, o número 0, ó, 2 elevado a 0 é 1. Tá aqui. 2 elevado a 0 vale 1. Tá bom? Um outro detalhe. Essa função, ela nunca será negativa, não é verdade? Nunca será. Ela vai tocar o eixo x em algum momento? Ela não vai tocar o eixo x. Portanto, se ela não vai tocar o eixo x, pessoal, a gente vai ter, ó, a seguinte ideia, ó. Vai acontecer isso com ela. Tá? Vai ser mais ou menos assim a sua função exponencial. Tá bom? Então, o que acontece, ó? Essa função que eu tô mostrando pra vocês, ela tem alguns detalhes que devem ser levados em consideração. Ela é crescente. Tá? E a sua imagem, a sua imagem será quem, na verdade? Ela vai ser os reais positivos. Tá bom? O zero não entra. Então, ó, reais positivos. Quando eu boto o acerisco pra vocês, eu tô excluindo o zero. Quer dizer que o zero não faz parte do seu conjunto. Tá? Ou seja, do zero aberto até mais infinito. Tudo bem? Então, rapazada, é o seguinte, ó. Em relação a essa função, tá? Apenas como um resumo rápido pra vocês, porque, na verdade, a gente vai trabalhar mesmo, é com parte de exemplos que podem cair, tá? Justamente no seu vestibular ou ainda no seu Enem. Tá bom? Você vai lembrar simplesmente o seguinte. Essa base A, se ela estiver entre zero e um, a sua função, ela será decrescente. E se o A for maior do que um, você vai dizer que a sua função é crescente. Tá bom? Simplesmente isso. Logicamente, considerando que não aparece o sinal de menos aqui na frente. Se aparecer, esse gráfico viria aqui pra baixo, ó. Tá? Seria estar invertendo as suas propriedades aqui. Tá bom? Então, o que você vai gravar? Se a base estiver entre zero e um, aí muitos vão perguntar pra pessoa, a base não é, quando for menor do que zero, o que a gente falou aqui, pessoal, por definição, a base não pode ser uma base negativa. Tá? Então, isso aqui é apenas um resumo pra vocês, coisa bem rápida. A ideia hoje era trabalhar mais com aquela parte de equações, tá? Um tempo que sobrou, apenas um resumo rápido, já pra dar um gancho pra próxima aula, que a gente vai trabalhar simplesmente com exemplos práticos de função exponencial. Tá bom? Próxima aula é apenas aplicação de função exponencial. Valeu? Pessoal, então, por hoje é isso. Tá? Um abraço pra vocês aí. Bom final de noite, ou bom final de aula. Valeu? Grande abraço pra vocês aí. Valeu!